O risco está associado diretamente com recompensa. Se você supera esse risco, você recebe uma recompensa. Por que muitas pessoas param pelo caminho? Por que muitas pessoas desistem? Esse processo acontece quando essa recompensa não está clara. Quando você não tem crença nessa recompensa. O que você precisa é buscar informação, conhecimento e certeza de que se você passar pelo processo, você vai ser recompensado. Olá pessoal, Cláudio Henrique, treinador muito entusiasmado, muito motivado para poder estar compartilhando com vocês aqui alguns conceitos e algumas técnicas que simplesmente mudaram a minha vida. Bem, vamos começar a falar um pouquinho para vocês sobre vendas. Vendas. Por que muitas pessoas têm resistência com essa profissão, com essa ação? Simplesmente porque as pessoas têm uma mensagem subliminar, que nós chamamos, que é psicologicamente negativa. Ou seja, o ato de ser vendedor, nós estamos falando que o vendedor, ele é a ação de vender dor. E não é isso que é uma verdade, isso não é uma verdade. Mas a origem da palavra nos arremete a isso, que vendedor vende dor. Bem, analisando as origens das palavras, eu gostaria de compartilhar com você que o nosso cérebro, ele simplesmente faz uma distinção do que é positivo e do que é negativo. E aquilo que é negativo, nós temos uma tendência a falar, não, isso aqui eu não quero. Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Amar. Quem gosta de amar? Todo mundo vai, ah não, eu gosto de amar. E qual é o contrário de amar? Odiar. Quem é que quer odiar? Ninguém quer odiar. Subir. Quem quer subir aqui na vida? Quem quer subir? Todo mundo quer subir. Qual é o contrário de subir? Descer. Então, automaticamente, essa palavra se torna uma palavra negativa no nosso subconsciente. Não, eu não quero descer. Construir. Quem quer construir algo? Todo mundo quer construir. Qual é o contrário de construir? Destruir. Ninguém quer destruir nada. Então, eu gostaria que vocês pensassem bem na origem das palavras e por que que nós, de uma forma em geral, a gente se depara com tantas pessoas com resistência a vendas. Vender. Qual é o contrário de vender, pessoal? Comprar. O contrário de vender é comprar. Então, como as pessoas fazem uma associação direta, isso é um conceito, o que acontece é que se você chegar numa sala, num local público e perguntar quem aqui gosta de comprar, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai levantar a mão. Principalmente o público feminino, né, pessoal? Vocês, desculpa, eu não podia perder a piada aqui, mas pensa num ser que gosta de comprar e a mulher. Se botar no shopping, então, aí é que a festa tá completa. Então, comprar, todo mundo quer comprar, todo mundo gosta de comprar. Porém, vender é justamente a palavra oposta de comprar. Então, quem quer vender? Então, na nossa mente, a gente faz uma conexão de que vender é algo negativo, porque comprar é algo positivo. Vocês estão acompanhando? Então, dentro desse conceito, a gente acaba criando um bloqueio à área de vendas e a gente deixa de analisar o seguinte, se a maioria das pessoas gostam de comprar, se elas querem comprar, o melhor caminho para que ela possa ser feliz e ela possa executar esse ato de comprar, é vendendo. Quanto mais ela vende, mais ela tem a capacidade de comprar, porque a venda, ela pode te originar, ela pode te proporcionar ganhos ilimitados. A gente tem um grande exemplo, um ícone na área de vendas, chamado Silvio Santos, um bilionário, uma pessoa que era camelô e hoje é dono de uma rede de televisão, entre outros negócios que ele tem. Então, é um exemplo para nós que a área de vendas é capaz de levar você a lugares ilimitados. E o que é vender? E o que é vender? Vender nada mais é do que você defender uma ideia. Então, quando a gente fala de venda, as pessoas fazem uma associação, uma ligação muito direta com você pegar um determinado produto e ter que convencer uma pessoa a comprar aquele produto. E venda não é isso. E eu vou compartilhar com vocês o que é o conceito da venda. Se vocês ainda não me seguem em todas as redes sociais, me sigam lá. Cláudio Henrique Treinador para o Instagram, Cláudio Henrique Treinador para o Facebook, Cláudio Henrique Treinador para o YouTube. Lembrando que no YouTube é importante você se inscrever no canal, apertar o sininho lá de notificações para poder estar recebendo as notificações e recebendo os conteúdos aí posteriormente. Maravilha! Aqui o papo é reto e se treinar fica bom. Valeu, Jorge. Show de bola. Obrigado, galera. Beijo no coração. Beijo no coração.